Inscreva-se. Cara, eu tava vendo os analistas aqui do meu canal e eu percebi que no meu público só tem marmanjo. Aí eu falei, hum, vou dar uma pisadinha no ego deles. Fui lá na prova do Colégio Naval, que é uma prova feita para crianças de 14 anos recém-formadas do Ensino Fundamental 2. E eu peguei uma questão que com certeza não foi a mais difícil da prova. E eu fiz isso pra saber se você conseguiria fazer uma questão que uma criança de 14 anos que estuda pra essa prova conseguiria fazer. Ou, ou menos, se você não conseguir fazer, se você vai ter peito pra ficar até o final. Eu tenho certeza que muitos vão arregar no meio do caminho. Parceiro, chega de videozinho triste, videozinho motivacional, chegou o momento, irmão. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... A questão é a seguinte, ele desce a equação inteira e pede pra você resolver. E após isso, encontrar os possíveis valores de x² mais 1 sobre x². Bom, vamos começar a resolver essa equação. Ele deu esses expoentes negativos, né, como a gente já viu na aula de potenciação. Quando a gente tem um expoente negativo é porque a gente tá invertendo aquele número, certo? Então, o x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1, que x elevado a 1 dá ele mesmo, x. O x elevado a menos 2 dá 1 sobre x². E o x elevado a menos 3 fica 1 sobre x³. Simplesmente invertir. Bom, de cara a gente vê que tem termos muito parecidos, né, o x³, 1 sobre x³, o x², 1 sobre x². Então eu vou deixar eles um do ladinho do outro, fazendo um casalzinho. E o interessante dessa questão e de outras parecidas é que, tipo, o x³ mais 1 sobre x³, o x² mais 1 sobre x², a gente consegue escrever eles em função do x mais 1 sobre x. Perceba que o x mais 1 sobre x é uma soma. Tudo ali tá sendo somado. Porém, a diferença entre eles são os expoentes. Eu tenho ao cubo e ao quadrado. Para fazer aparecer o cubo e o quadrado, eu necessariamente tenho que elevar o x mais 1 sobre x ao cubo e ao quadrado. E olha que legal, mano. Se você pegar o x mais 1 sobre x e elevar ao quadrado, você vai ter ele sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes, de acordo com as regras da potenciação. Para fazer essa multiplicação, a gente tem que usar a distribuição. Que vai ser o seguinte. O primeiro termo do primeiro parêntese vai multiplicar tanto o primeiro lá do segundo, quanto o segundo do segundo. Uma porrada de primeiro e segundo. Vai ser a mesma coisa com o segundo termo do primeiro parêntese. Seguindo essa ideia, vai ficar x vezes x mais x vezes 1 sobre x. Agora o outro termo. 1 sobre x vezes x mais 1 sobre x vezes 1 sobre x. Só que olha que legal. Depois de você fazer as contas, você vai achar essa expressão aí. Só que, pô, x vezes 1 sobre x é a mesma coisa que x dividido por x, com o número dividido por ele mesmo sem ser o zero, dá 1. Então, no meio das contas, vai aparecer um 1 mais 1 ali, ficando assim x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2. E olha quem apareceu aí. O x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Eu falei que tinha como escrever ele em função de x mais 1 sobre x. Vamos deixar ele sozinho, né? O 2 que tá somando, vamos passar pro outro lado subtraindo. Então a gente vai encontrar que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2. Só que, pô, eu te falei que eu vou trocar todo mundo ali em função de x mais 1 sobre x. Se a gente vai ficar escrevendo ele toda hora, vamos substituir ele por uma letra qualquer pra facilitar a nossa escrita. Só para isso mesmo. Se a gente chamar o x mais 1 sobre x de y, beleza, a gente troca lá na equação, ele lá. x mais 1 sobre x a gente troca por y. E a gente acabou de descobrir que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é y ao quadrado menos 2. Dá pra continuar sem fazer isso? Sim. Mas, pô, fica muito mais clean a questão. Você consegue ver melhor o que você tá fazendo. Agora a gente vai tentar reescrever o x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo em função de x mais 1 sobre x também. Então, pra isso, a gente vai ter que elevar o x mais 1 sobre x ao cubo pra ver se esse termo vai aparecer ali no meio das contas. Bom, eu posso reescrever o x mais 1 sobre x ao cubo como sendo x mais 1 sobre x ao quadrado vezes x mais 1 sobre x. Se você parar pra pensar, quando eu tô elevando ao cubo é porque ele tá aparecendo 3 vezes. Só que se eu tenho ele 2 vezes aparecendo e depois mais 1 vez, só que separado, no total vai ser 3 ainda. Beleza, das contas anteriores a gente sabe que x mais 1 sobre x ao quadrado é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2. Então, a gente vai ter que fazer a distributiva de novo. Naquele mesmo esquema, a gente vai multiplicar todos os termos de um parêntese por todos os termos do outro parêntese. Só que, eu vou fazer um pouquinho diferente neles. Eu vou multiplicando em geral, mas quando chegar no 2, eu não vou multiplicar. Eu sei que eu tenho que multiplicar o 2 por x e também por 1 sobre x. Mas durante as nossas contas, eu vou deixar apenas a representação dessa multiplicação. Ué, mas por quê? Porque, pô, x mais 1 sobre x é y, você lembra? Olha que legal, cara. Vai aparecer o x mais 1 sobre x ali do lado x ao cubo e vai aparecer também lá com 2. E, óbvio, a gente não pode esquecer que lá no começo a gente vai ter o y, só que ao cubo, né? Então, a gente descobriu que y ao cubo é igual a toda aquela expressão na direita. Então, y ao cubo é igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais 3y, né? Porque eu vou ter 2y lá no finalzão mais o y do começo. Bom, vamos isolar o x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo igual a gente fez antes com x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Passando 3y subtraindo para o outro lado. Ficando assim que x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a y ao cubo menos 3y. Agora a gente pode trocá-la na equação e, inclusive, reescrevê-la tudo em função desse y. Reescrevendo em função de y, a gente vai encontrar y ao cubo menos 3y mais y ao quadrado menos 2 mais y mais 2. E isso, lembre-se, igual a 0. Bom, menos 2 com mais 2 vai ficar 0. E menos 3y mais y vai dar menos 2y. Então a gente vai encontrar que y ao cubo mais y ao quadrado menos 2y é igual a 0. E o espaço do quadro acabou. Caraca, mano, se liga na equação que a gente encontrou. A gente tem o y em todos os termos. Então a gente pode botar ele em evidência. y ao cubo é o quê? É y vezes y ao quadrado. y ao quadrado é o quê? y vezes y. Menos 2y é o quê? Menos 2 vezes y. Então eu posso botar o y multiplicando todos esses termos que eu acabei de falar. Só que, pô, qualquer treta aqui. É que eu tenho um número, que é o y, multiplicado por outro número, que é o y ao quadrado mais y menos 2, que dá 0. Ou seja, um desses dois termos tem que ser 0. Daí a gente tira duas opções. Ou y é igual a 0, ou y ao quadrado mais y menos 2 é igual a 0. Maneirão, mano. A gente já achou um valor possível pra y, que é igual a 0. Vamos calcular agora a equação de segundo grau ali, y ao quadrado mais y menos 2 é igual a 0. E eu não vou resolver por básica, se liga. Eu posso pegar esse menos 2 e jogar pra direita somando. Então vai ficar que y ao quadrado mais y é igual a 2. Bom, perceba que y ao quadrado é y vezes y. E que y é y vezes 1. Então eu posso botar o y em evidência. Ficando assim, y que multiplica todos esses termos que eu acabei de falar. Ou seja, eu tenho um número y multiplicado pelo seu sucessor, y mais 1, que dá 2. Quais seriam esses números? Só pra pensar, dois números que multiplicado dão 2. E sucessivos ainda. Pô, o 1 e o 2. 1 vezes 2 dá 2. Também a gente tem o menos 1 e o menos 2, né? Menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais, dá 2. Então a gente tira mais dois valores pra y. Que y pode ser 1, como também menos 2. Bom, a gente achou todos os valores possíveis pra y. Só que lembre que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que é o que ele pede na questão, é y ao quadrado menos 2. Bom, então eu sei que x mais 1 sobre x ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2. Qual o primeiro possível valor de y? Zero. Bom, se eu usar y igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, que vai dar 0, menos 2. Ou seja, 0 menos 2, menos 2. Eu vou ter x ao quadrado, que com certeza é um número positivo. Mais 1 sobre x ao quadrado, que também com certeza é um número positivo, porque eles estão elevados ao quadrado, dando um número negativo. Então essa opção é inviável. E quando a gente testar o y igual a 1, também vai acontecer a mesma coisa, né? 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Eu vou ter dois números positivos que somados dão um número negativo, não tem como. Então a gente descarta essa opção também, sobrando assim apenas o y igual a menos 2. Só que, pô, menos 2 ao quadrado dá menos com menos, mais 2 vezes 2 dá 4. Vai dar 4. 4 menos 2 dá 2. E bom, dois números positivos que somados dão um número positivo, tem como sim. Então essa é a resposta que a gente tava procurando. Aí, mano, que conclusão que a gente pode tirar disso? É que, pô, às vezes tu tá treinando pro Enem e tu tá reclamando, mano. Enquanto tem uma criança de 14 anos que tá estudando igual um condenado pra fazer uma parada dessa, que nem é a questão mais difícil da prova. Às vezes tu tá estudando pra EZA, que nenhuma questão chega nem perto do nível de uma dessa. Então vamos parar de reclamar um pouco na vida, né? Porque tem gente mais nova que a gente que tá tomando mais surra do que a gente e tá estudando muito mais que a gente, cara. Se você gostou do vídeo, compartilha no AtiWatch. Fui!